Música Pera aí, pera aí Antes do vídeo começar eu queria falar o seguinte pra vocês Eu fiz uma gameplay muito legal de Clash Royale Que eu gostaria muito de você deixar seu like Só que eu cometi alguns erros e me desculpem Que dias depois que eu fui editar eu percebi que isso aconteceu Eu confundi o príncipe, que é aquele que tem uma lance Dessa vez eu não vou errar Com o cavaleiro, que é o que tem a espada Que é um dos que começam com os iniciantes no jogo Me desculpem, porque o príncipe, pelo simples fato de ele ter um cavalo Pra mim ele era o cavaleiro Então até no meu primeiro erro eu coloquei uma observação Pra vocês perceberem que eu errei E me desculpem Eu vou aprimorar e talvez no próximo vídeo De Clash Royale Eu devo me estar pedindo desculpas pra vocês Melhor né Porque eu já estou sabendo mais sobre o jogo Bom, então assiste o vídeo E por favor deixe seu like Jogadores aí, me desculpem Me desculpem mesmo Eu sou muito retardado Por isso eu fiquei errando, beleza? Bora pro vídeo Fã galera, aqui quem fala com vocês é o Pedro E hoje eu estou aqui pra gravar uma gameplay pra vocês Não vai ser série, pelo menos eu acho Porque esse jogo até que é bem legal Mas eu não vou fazer série Tinha o Clash Royale Olha, esse jogo é incrível Eu estou no nível 4 Não está tão ruim Aqui Nossa galera Esse jogo é muito legal Tá, vamos jogar com o meu deck Que é esse daqui Eu estou na Arena 2 Aqui ó Estou na Arena 2 Vamos lá Se tiver alguma dica Eu vou pesquisar Pra gente ficar melhor Batalha Vamos batalhar Pra vencer A gente vai jogar bem Vamos lá Sério Eu vou jogar pouco nesse vídeo Porque Ainda tem que estar Ixi Parece ser bom Colocar o Cavaleiro aqui Vamos tentar focar só em uma torre então Devia ter colocado Anda, anda Carreiro, carreiro, carreiro Me pega Vai acabar com a minha torre Vou ter que colocar a bola de fogo aqui Ponto Explodi Já conseguimos uma coroa Aí Ixi Galera Olha o Cavaleiro Andando O Príncipe Na verdade Vou colocar aqui Tomara que a gente Consegue ganhar Aí ó Ganha Batemos ali Vamos dar a bola aqui Vamos colocar a flecha Nossa Ah Ferrou 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 Vai Coloca o Príncipe Boa Vamos Príncipe Vamos Vai matar meu Príncipe Vamos colocar o Melipeca Os Goblins Goblins Eles vão fazer Ah Ah Cacete Eita É muito difícil Galera Ah Essa a gente vai perder Coloca a bola de fogo ali Vamos perder Galera Essa Vai ter como Ah Coloca qualquer coisa Vixe 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 Jogamos muito mal Muito mal Nossa Vou jogar a última Porque hoje A gente está jogando muito mal Vamos lá Eu acho que Algumas coisas estão atrapalhando Talvez Vamos tentar colocar A Mosquiteira Vamos tentar usar ela Deixa eu pensar Galera Bom Vamos fazer assim Vamos colocar a Mosquiteira No lugar das flechas Porque a bola de fogo Já é um ataque em área E elas atacam de longe As Mosquiteiras Ela é bom Para o Coiso Para a defesa Vamos colocar já O Coiso Ele mandou ali Vamos mandando também E um Boa sorte Beleza Começou Eu vou ver se Eu foco nas duas Osor Já Ele O Coiso Já está com o O Gigante Mandando bem Vamos colocar o Gigante É Ele devia ter colocado o Gigante Mandando Vamos lá As Mosquiteiras Vamos esperar Não Vamos colocar o Mini P.E.K.K.A. Coloca o Cavaleiro Vamos É Muito chata Galera Essa Bruxa Mas ela Até que é boa Eu tenho Se eu for jogar A próxima partida Eu coloco ela Vamos esperar o Cavaleiro Como A gente Nossa Os Goblins Não estão conseguindo Eita Fizeram Eles vão atacar Ah Galera Eu vou perder Vai Cavaleiro Galera Desculpa É porque eu confundo Esse daqui É O Príncipe com o Cavaleiro Tá Me desculpa Mesmo Por favor É porque Eu confundo bastante Mas agora Eu vou começar a aguardar Porque eu baixei o jogo ontem Na verdade Vamos jogar ali A gente está perdendo Coloca elas Colocar aqui Na rapidez Vamos 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 Colocar a bola de fogo Vai 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 Três Aê Nossa galera Eu tenho uma chance ainda Goblins 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 Eita Ferrou 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 Eita O solar vibrou Mas vamos continuar Não acredito Que a gente vai perder Não vai 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 Colocar o Cavaleiro Que é o Príncipe Na verdade Não Vai Vai Para a torre Não Não Beleza 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 Ai galera Tá muito difícil Aqui o Cavaleiro Não 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 Vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar A partida Acabou Empatou Esse aqui é meu clã Eu não sei se eu vou trocar É Porque Eu não estou gostando muito Né Desse clã Só que Nesse clã aqui Galera Esses aqui são os meus amigos Né Só que se a gente vier aqui No clã Peraí só um momento Aqui A gente vier aqui Informação A gente vai ver as pessoas Só que Aí vocês vão ver Que o Victor Também tá aqui Então Não sei galera Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou colocar a meta De likes nesse vídeo Vou colocar Como é a primeira gameplay Cinco likes Cinco likes nesse vídeo Já tá muito bom Pra ele poder Trazer mais Ou Eu tô muito É Até envergonhado De confundir O Príncipe Com o Cavaleiro Mas Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Paradoxo encerra E logo tem muita novidade Pro canal Fui